Oh, me leve junto! Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal E hoje o vídeo vai ser acompanhando a loucura desses meninos Eu queria estar lá junto com eles, mas Joana não me deixou ir Me deixou a função de resgatá-los Então, olha lá o perrengue E eles vão descer essa corredeira E eu vou pegar eles lá embaixo numa corzinha Quer dizer, né? Se chegar algum deles lá, né? Mas enfim, olha o perrengue lá O vídeo hoje não começa com dancinha Por quê? Não começa com dancinha por quê, galera? Porque só vai ter dancinha Depois que eu pegar eles Mesmo porque, gente, vocês não tem noção Tem uma cachoeira lá na frente E eles correm o risco de se pegar o caminho errado E caírem numa cachoeira de 10 metros de altura Então, é perrengue Meu Deus! Oh! Oh! Por que o Tectoy ficou? Tá muito pesado, velho Porque tá muito pesado Ah, eu queria estar aí junto Olha lá, ó Ai, caralho! Ai, bati minha cabeça Eu vou tentar pegar eles mais ali na frente, galera Gente, eu tô com a cara até lavada Não fiz nem maquiagem Porque a gente saiu cedo E, tipo, tá aqui E ainda vamos pegar o trem E eles não vão me deixar pegar o trem Olha lá Eu sabia que o Tectoy ia desistir Galera, eu vou tentar correr mais um pedaço pra frente Pra ver se eu consigo encontrar eles Boa sorte! Galera, eu espero que dê tudo certo Espero que eles consigam descer E eu espero pegar os dois lá embaixo, né? Porque um frango já desistiu Ou mil vezes ter me levado, né? Olha lá Eu sou mais leve que o Tectoy, cara Devia ter eu que devia ter ido Eu ia ficar pesado se eu tivesse ido Eu nunca me levo nas paradas Porra, eu sempre fico pro resgate É uma parte importante, mas Eu queria participar do bagulho também Igual o trem Ele não deixa eu subir no trem Olha lá, ó Muito massa, cara! Olha que legal Meu Muito da hora, galera Muito da hora Eu acho que eu consegui encontrar eles por aqui, galera Pra ver Eu vou lembrar Nossa, aqui parecia que tinha um túmulo Alguma coisa enterrada Não parecia, não? Eu, hein? Que nem deus pai Aqui, ó Eu tenho um caminho Eu vou chegar aqui, ó E eu vou encontrar Eles Pegar eles descendo Espero Espero que dê tudo certo Bom, galera Agora eu vou lá tentar encontrar o frango lá, ó Ó, frango! Pô, mil vezes tem me levado no rolê É louca pra ir no bagulho Eu sou mais leve Eu sou mais leve, tectói Devia ter ido eu Falei João, então nunca me escuta, cara Ele nunca deixou participar do rolê massa Sempre tem que ficar na porra do resgate Pô, sacanagem Eu sou mais leve que você Ele devia ter deixado eu ir Eu sou muito mais leve Eu devia ter ido no teu lugar Eu também acho Agora eles são um medrozinho Nunca me deixou participar do rolê insano, cara Eu sempre tenho que ficar no resgate Tô cansada de ficar no resgate Ah, mas tu tomou muito a linha Não Eu só tenho medo de altura Eu tenho medo de altura Da água eu não tenho medo Porque eu sei nadar, porra Nossa, você não sabe de nada Você não tem medo mesmo? Não tem medo de corredeira Já andei nos corredeiros de caiaque Já não, olha a boca Vai ali e põe o pé ali A água tá gelada, eu sei Olha a cor do meu pé Tem medo de água gelada Tem medo de altura, galera Esse é o meu maior medo Medo de altura Na altura não resolve Olha o que já subiu na casinha Morro de medo de altura Eu trago, eu entro em pânico Na água Tipo, eu sei nadar Fiz anos de natação Eu me garanto na água Sério? Tipo, na corredeira É só segurar no mato, cara Corre pro mato Segura no mato Segura na pedra Só que o problema É o meu pé Por dentro do rio É liso Sim Não é liso Machuca Machuca Mas na hora do desespero Pra salvar a vida Você gruda em qualquer coisa Mas assim, ó Ainda vou fazer esse rolê aqui Vou chamar a Dani Pra vir comigo Eu duvido Vou chamar a Dani Esse galão aqui Isso aqui era pra ser a boia Isso aqui era pra ser a boia Isso aqui não vai ter que jogar Na ponte lá pra eles Amarrado assim pra eles segurar Pra eles resgatarem eles Se não eles passam reto Vai embora Vai lá pra Paraná Pô, mas vai demorar ainda Lá, né? Pra chegar na ponte Vai demorar Então, galera Eu vou dar uma ajeitada Nessa cara de bruxa aqui Porque eu acordei hoje E já saí pro rolê Não deu tempo de fazer nada Já saí pro rolê Não deu tempo de nada Na real De nada Aí voltamos na casa Deve dar almoçar agora Almoçar correndo, né? Almoçamos correndo Estamos no carro já Pinamos de novo Então vou entrar no carro Dar uma ajeitada E vamos lá Resgatar os aventureiros Cara, torcer pra eles chegarem lá, né? Ah, o Jonathan chega Eu só não sei se o Esmigo chega O colchão ali Na hora que travou ali Eu já não sei se deu uma furada, tá? Ó, mas o Esmigo Eu não sei se chega O Jonathan eu sei que chega É, se o Esmigo não chegar Podemos já Entrar em contato aí Com horário da parceria Ó, tem até um Tem um tumuluzinho ali, ó Já tem uma covinha pronta ali Vamos buscar os gatelos Não é engraçado Ah, vou, deixa eu fazer um Deixa eu ajeitar minha fuça aí um pouco Vai demorar pra ele chegar lá embaixo? Vai demorar Vai demorar Vou dar uma Dá teu pito aí Eu vou dar uma Não, pare de fumar Não, ou O vapezinho lá Não, mas eu também não quero não Não? Não Aí Ah, puta merda Ah, deu Parando de fumar? Parei já Vai dar orgulho pra galera? Já tô dando aí Quantos dias faz que você não me vê fumar? Dois Então Aí, ó, galera Dois dias já, fi Sem fumar Coloca aí no comentário Para de fumar, Tectoy Já parei, pô, galera Já parei Vai voltar mais, vagabundo Não, não vou voltar É isso aí, galera A aventura é essa A gente volta no momento de resgatar a galera lá A galera não, né? Quem chegar lá, né? Porque eu não sei se vai chegar O Tectoy, o Esmigo Vai chegar o Jonathan Ou só o colchão Nem o colchão Nem o doido É Então Tem chance de acontecer tudo isso que o Né falou Exatamente Então Bora lá Galera, é vida real Não terminei a maquiagem Tá pela metade É bem fim de mulherzinha mesmo E os piados estão chegando lá Diz o Tectoy Tá vendo ele já, Tectoy? Já fiz aqui a corda de resgatar já Então Foi bem essa a minha ideia Só que eu acho que eu vou me estabacar Pra descer aí Vamos lá resgatar eles, galera Eu acho que eu vou dar Meio que uma Uma morridinha aqui Acho que eu vou dar Meio que uma morridinha aqui Meu Deus Só faltava Eu vim pra resgatar Ai E acabar sendo resgatada, né galera Olha lá os doidos, galera Meu Deus Tô tentando Ai Chegar aqui Olha ali os doidos Chegaram vivos os dois Bem de boa Ah, vocês chegaram muito de boa Essa aqui ia chegar morta aqui Foi muito rápido Foi muito rápido Nem deu tempo de eu terminar a maquiagem Segura a corda Segura, segura na corda Segura a corda Ela tá travada já Pode soltar Tá travada? Segura a corda Não vai descer Não larga a corda Não larga a corda Puxa a corda Não larga a corda Eu vou congelar Pera aí Eu vou puxar a corda Pera aí Segura a corda Segura a câmera Daqui Daqui Sai daqui Que a congelada Me dá a mão Me dá a mão Ai, eu tô caindo aqui É de frio, velho Tá certinho Eu fui parar a área Ainda bem que não curou o colchão Aqui, olha o filho da puta Aqui no margado Rasgou? Não dá Rasgou Eu falei que era pra ter levado o eu no lugar dele, né? Eu me abandonou uma hora ali Eu mandei ele encalhar Nesse meu fio vazio, velho Deixei ele Eu sou levinha Devia ter levado o eu no lugar dele Só que a água tá muito gelada Tá muito gelada a água Bate a bunda na pedra Mas foi massa Só falta sabe mais o quê? Um pouquinho a mais de correnteza Pra o rio encher mais Quando ele bater Não, foi muito da hora, velho Quando ele subir uns 30 centímetros Pode vir Fazer a segunda parte Bora Aí você me traz junto? Vamos tudo mais Ah, por favor Eu quero tanto vinho Não, você é arregão Ah, travou Tu moro descer Vamos lá, família Vamos que vamos Naquele leitão Vou esperar encher mais o rio Chover mais o tamanho E aí? Foi uma experiência Desculpa, alazado Do caralho Ai, cara E aí, foi resgatado? Uhul Foi resgatado? Foi Foi azar, velho Bem a hora que eu falei assim Chegamos vivo Não furou o colchão Mas, ó O Tectoy fez o bagulho Aqui pra resgatar vocês Enquanto eu tava lá me maquiando Você disse Ah, uma meia hora Não deu dez minutos, né? Rapidão Foi super rápido Se dependesse Se você tivesse ficado sozinho Vocês iam passar reto Eu vou ser bem sincero Hoje É um dia pra vocês dois Perder o medo Pra depois Quando der enchente Nós vim Hoje é um dia pereza Hoje é um dia bom Não, porque não deu Você não deixou eu vim E o outro Ele arregou Não, você arregou Ah, vai, vai, vai Começa que gasta Ô, você vai Então você vai descer no colchão Comigo Tá vendo? Olha, ele disse que desce no colchão Comigo Mas agora não tem colchão? Não, mas não tem Comprar outra Mas é de setenta fila Agora que vai É Colchãozinho caro Isso aí, galera O vídeo foi esse Resgatando eles aqui Na verdade Quem fez o resgate Foi o Tectoy Porque eu fiquei me maquiando No carro Porque o Jonathan Diz que demorava meia hora Então eu falei Tectoy, vai agilizando lá Enquanto eu vou me maquiar Verdade E eu nem terminei de me maquiar E os caras já estavam aqui É sacanagem, né? Ela foi se maquiar Pra fazer o resgate? Eu fui Fui maquiar pra fazer o resgate A sorte de vocês Que o Tectoy tava junto Porque senão Vocês tinham passado direto Porque ele falou meia hora Eu falei Meia hora dá pra eu me maquiar Dá pra eu fazer tudo Que eu quiser, né? Eu fiquei esperando Porque eu falei Cara, eu tenho certeza Que eles vão aparecer antes Então, se eu não tivesse contigo Eles tinham passado reto, Tectoy? Tentinho, né? Porque ele falou Meia hora, não falou? Falou, falou Então eu pensei Ah, meia hora, meu Deus Dá pra eu me maquiar E sobra tempo Daí eu desço Arrumo os bagulhos Beleza E não foi meia hora mesmo Não, foi dez minutos Foi rapidinho Nem isso Foi muito rápido Então, galera Se você não for inscrito Nesse canal Aproveita e se inscreve Ativa o sininho Pra receber as notificações E segue nas redes sociais Pra saber de tudo Antes que no YouTube ir O próximo rolê Eu vou com ele no colchão Tinha o Jonathan a deixar E taca-lhe o pau E aí 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 Obrigado.